Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna, vamos prosseguir aqui nossa aula de número, acho que é a 15 agora, aula de número 15, contando formatação de parágrafos com vocês, com alguns efeitos que precisamos conhecer ou aprofundar mais para não cair em besteira de prova, em armadilha de prova, tá? Fica sempre ligado quando alguma coisa aparecer aqui em cima, uma bolinha com sinal de I, para avisar você que tem coisa para você visualizar, no caso aqui é uma sugestão minha, eu coloquei aqui um link para playlist de um curso que não tem nada a ver com concurso, é um curso sobre Bitcoin, um curso sobre moedas digitais, é um assunto interessante, interessante, pode ser que no futuro venha a ser cobrado, não sei especialmente para quem é da área fiscal ou do Banco Central, certo? Mas o que importa é um assunto interessante que está começando a ser visto com seriedade, então eu trago informações a respeito de Bitcoin, um curso que eu estou fazendo aqui no YouTube também totalmente gratuito para você entender, para você saber como funciona o Bitcoin, as moedas digitais, as criptomoedas, ok? Bom, vamos lá, continuando aqui, nós estamos com um texto no Word aqui, esse mesmo texto está sendo visto no Writer, esse exato mesmo texto, estou alterando aqui a posição do meu microfone, pronto, as pessoas não sabem, mas o microfone, esse negócio está aparecendo aqui pequenininho, é o meu microfone, meu microfone é um microfone de mesa, ó, é um microfone de mesa, certo? Capta esse som muito bem, obrigado, vamos lá, o que nós temos aqui, temos um documento feito no Word e nós vamos conhecer, vamos ver aqui alguns dos outros efeitos que o Word tem, certo? Efeitos bem bestas, eu vou mostrar aqui dois, um deles é a cor do plano de fundo, a cor do sombreamento, você clica aqui, ele escolhe um sombreamento para o seu parágrafo, no caso aqui está em branco, né? Eu vou escolher um outro sombreamento, um azul claro aqui, pronto, ó, está vendo? O sombreamento, percebeu que o sombreamento afetou o parágrafo inteiro? Por quê? Lembra disso, o cursor posicionado aqui faz com que o efeito de parágrafo afete o parágrafo inteiro, e não somente uma linha, certo? Na verdade, esse efeito de sombreamento é um efeito de parágrafo, certo? A menos que você, deixa eu ver aqui, vou selecionar a palavra documento e aplicar o sombreamento, aí ele é aplicado somente nela, certo? Então, note a diferença, quando você clica aqui e clica no sombreamento, isso aplica no parágrafo inteiro, e perceba a diferença, viu? Porque ele aplica a área inteira do parágrafo, uma coisa é o sombreamento que você dá a uma palavra, vamos ver aqui, eu vou pegar aqui o sombreamento vermelho nessa palavra, mas o fundo do parágrafo está no sombreamento cinza, então eu vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl T e mandar tirar o sombreamento, é só dizer aqui sem cores, ok? Pronto, tiro o sombreamento e aqui novamente eu vou tirar o sombreamento também da palavra documento, certo? Ah, então vamos lá, eu vou aplicar um sombreamento, é isso, é selecionar um parágrafo e dizer qual é a cor que você quer do background do parágrafo, Outra coisa são bordas, bordas você tem aqui à sua disposição, bordas é só clicar e você diz, ah, eu quero bordas, todas as bordas, pronto, perceba que o parágrafo inteiro foi envolvido, eu vou ter que voltar aqui em cima se eu quiser e pedir sem borda para desligar essa borda, certo? Então são efeitos básicos, bem bestas, que você encontra no Writer também, certo? Só que no Writer não é bem tão fácil de encontrar, não está aqui nas ferramentas, certo? Você vai ter lá que ir em formatar, parágrafo, e no parágrafo você deve ter as bordas aqui, você pode selecionar, você pode ligar e escolher, por exemplo, eu quero escolher uma borda nesse estilo, e vou ligar aqui, ligar aqui, ligar aqui, ligar aqui e dar um ok, pronto, seu parágrafo recebeu aquela borda, certo? Então não tem uma ferramenta aqui na barra de ferramentas fácil que permita bordas, certo? Um detalhe engraçado que eu só reparei agora, a gente tem a ferramenta do entrelinhas, e eu falei que na ferramenta do entrelinhas não tinha a opção de ir a ferramenta de espaçamento de parágrafo, como no Word tem, e aqui existem os outros dois botões, o espaçamento entre os parágrafos e a diminuição do espaçamento entre os parágrafos, que a gente vai ver já já, certo? Isso é uma coisa que a gente precisa ver também, ok? Bom, então está aí as ferramentas bordas, sombreamento, como ferramenta de parágrafo que existe nos dois programas, estão essas duas aqui, e aumentar, aumentar aqui e diminuir o recuo, certo? Note que o meu cursor está aqui, antes da palavra vídeo, logo, tudo que for feito vai afetar esse parágrafo, né? Então eu vou clicar aqui no aumentar recuo, um clique, dois, três. O que é o recuo? O recuo é o seguinte, essas duas ferramentas aqui trabalham com esse conceito, o conceito de espaçamento entre a margem esquerda e o texto. Isso aqui é chamado de recuo, certo? Esse controle é feito por esse aqui, a gente já viu logo no início da régua aqui, isso aí ele realiza o controle do recuo esquerdo. Perceba que o nosso texto aqui continua encostado na margem, o nosso título continua encostado na margem. Por quê? Porque esses botões só afetam o parágrafo que está selecionado, no caso o parágrafo que está selecionado é esse aqui, tá? Se eu baixar mais a tela, eu vou perceber que eu só afetei esse parágrafo. Então eu não afetei a margem, a margem, isso aqui do lado de cá continua sendo a margem esquerda do papel. Eu não afetei a margem, eu afetei o espaçamento entre o texto daquele parágrafo e a margem. Ok? Então, é um recurso interessante que a gente vai... Vou desligar aqui a janela, a caneta, vou voltar lá e mostrar a vocês que isso só afetou o primeiro parágrafo. Sabia que você pode brincar com um negócio desse fazendo o seguinte, não quero que você tenha raiva de mim, não quero. Eu vou clicar aqui, pedir um documento novo, certo? Eu vou colocar centralizado, vou botar uma fonte maior aqui só para a gente poder ler, certo? Então imagina você fazendo isso. Universidade Federal de Goiás, por exemplo. Ah, eu estou sem acento, minha gente, desculpa. Vou dar enter aqui, aí tem lá departamento de XYZ e aqui o nome da matéria, o trabalho, né? Trabalho de conclusão e tal. Aí vê que interessante, eu preciso colocar um quadrado aqui com algumas informações. Vou diminuir o tamanho da fonte para ficar mais fácil. Eu preciso colocar o texto aqui, tipo, este trabalho foi feito em solicitação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muita gente aprendeu, poxa, eu vou colocar uma tabela, depois de colocar a tabela com as linhas invisíveis, eu vou trabalhar aqui e tal, e aí para ficar esse texto bonitinho, tanta gente sofreu com isso, Poxa, você pode fazer o seguinte, você liga o justificado, né? Vai lá, liga o justificado, para o texto ficar justificado, claro. O resto está todo centralizado, mas esse aqui está justificado. E você aumenta o recuo. Pronto, chegou aqui. E este trabalho foi desenvolvido para o final de curso de fulano, de tal, pelo professor tal. Olha que legal, ficou rápido, fácil, era só ter aumentado o recuo. Era só ter trabalhado com o recuo, você faz essa capa. Gente, é para fazer para concurso, a gente está aprendendo para isso, mas, poxa, quando você estiver fazendo o seu trabalho, dá uma brincada com o recuo. Mas, João, ficou muito para lá. Não tem problema, você pega essa setinha aqui, do recuo direito, e você puxa para cá. Ah, pronto, era o quadrado que você queria. Não ficou legal, porque está vendo? Ele aumentou o espaço ali por causa das palavras. Vamos ver se a gente consegue aqui. Opa. Espera aí. Vou puxar o nosso amigo aqui. Oxê. Pronto, aí está aí, ficou quadrado, melhor, você escolhe. Invent. Vamos lá, para o writer. Para o writer, também tem recuo. Mesma coisa, aumentar recuo. A setinha que aponta para a direita, sempre aumenta o recuo. A setinha que aponta para a esquerda, sempre diminui o recuo, certo? Então, está aí para você, a brincadeira de recuo, fica a seu critério. Boa sorte. Onde conseguir mais efeitos? Bom, no Word, no Word, você consegue mais efeitos de parágrafo. No Word, ainda tem mais o seguinte, ainda tem uma ferramenta aqui. A ferramenta mostrar tudo faz parte das ferramentas de parágrafo. E a ferramenta classificar também faz parte, mas eu não vou falar sobre ela agora. A gente vai falar sobre classificar no momento posterior, ok? Mas, olha só, eu posso conseguir mais efeitos de parágrafo se eu clicar aqui no botãozinho que aparece na extremidade inferior direita do grupo parágrafo. Cliquei, aparece uma janela. E nessa janela, olha que legal, eu tenho alguns recursos. Recurso que eu já conheço. Alinhamento, por exemplo, está justificado, centralizado, esquerda, direita, aqueles quatro. O nível do tópico, nós vamos trabalhar com isso depois, certo? Na nossa próxima aula, quando falarmos de estilos. O recuo à esquerda e à direita, eu posso ajustar aqui. Em vez de clicar lá, lembra? Aqueles dois botões de aumentar recuo e diminuir recuo só afetam o recuo à esquerda. O recuo à direita é aquela setinha que eu puxei agora no final, recentemente. Então, os efeitos de aumentar recuo e diminuir recuo, eles só afetam o recuo à esquerda. Essa seta que está aqui, esse triângulo que está aqui, é o que afeta o recuo à direita. Certo? É ele que afeta o recuo à direita. Mas você pode controlar com números exatamente aqui. Recuo à esquerda, recuo à direita, certo? Você pode escolher um recuo especial para a primeira linha ou deslocamento. Esse controle de primeira linha e deslocamento, a gente também sabe como fazer, não é verdade? Então, eu estou aqui. Se eu puxo esse quadrado, eu afeto o recuo à esquerda inteiro. Certo? Se eu puxo o triângulo de cima, eu afeto só a primeira linha, o recuo da primeira linha. Esse é o recuo especial de primeira linha. Se eu puxo só esse triângulo aqui, arrasto por esse triângulo, eu puxo todas as linhas menos a primeira. Isso é o chamado recuo de deslocamento. Portanto, esses três efeitos podem ser controlados diretamente nessa ampulheta, no que parece um relógio de areia, mas na verdade são três coisas que podem ser arrastadas. O de cima, o triângulo de baixo e o quadrado. Eles afetam o recuo que fica aqui da margem esquerda. Certo? E tudo isso pode ser controlado aqui. Tudo isso pode ser controlado nesta área, justamente chamada área do recuo. Ok? Então, esquerda, direita, você diz quantos centímetros quer recuar. E o recuo especial, que pode ser o deslocamento, que afeta todas as linhas menos a primeira, ou o recuo de primeira linha, que só afeta a primeira, e a quantidade de centímetros que você quer recuar. Ok? Você controla aqui. Mais embaixo você tem, olha, mais embaixo você tem o espaçamento. O espaçamento entre linhas você trabalha aqui. Espaçamento entre linhas. Ok? Você diz o quanto quer. Está em 1,08 do normal. Certo? E aqui o espaçamento entre os parágrafos. É um espaçamento que é conferido. Você tem um parágrafo aqui entre um parágrafo e outro. Esse espaçamento aqui. Não é o espaçamento entre linhas. É o espaçamento entre parágrafos. Se você coloca vários parágrafos com antes e depois, esses espaçamentos se somam. Se você bota 4 antes e 8 depois, cada parágrafo vai ter 4 antes e 8 depois. O espaçamento entre eles vai ser 12. Certo? Ah, eu vou colocar aqui, aumentar para você ver isso. Vamos aumentar aqui para você ver isso. Certo? Eu vou clicar aqui e botar 12. Certo? E vou dar um ok. A minha ideia é mostrar a você isso. Veja. Eu vou selecionar os parágrafos. Esses pelo menos. Não todos, mas esses. Vou clicar aqui e vou pedir um espaçamento de 12 entre eles. Vamos botar mais. Vamos para 18. Olha só. Para a gente poder perceber isso. Perceba. O espaço entre as linhas permanece o mesmo. O espaço entre as linhas permanece o mesmo. Mas o espaço entre os parágrafos aumentou. E muito. Certo? Está aqui. O espaçamento que está aqui entre os parágrafos. Então, o espaço entre os parágrafos. Aumenta de acordo com a sua solicitação lá. Certo? Vou clicar aqui novamente. E é isso. Eu tenho essas opções aqui. Tá? Ainda tem opções aqui para a gente ver. Que é quebra de linha de página. Mas eu não vou ver agora porque não dá tempo. Eu vou para o Writer. E a gente vai lá no Writer para ver como isso se processa. Eu vou selecionar aqui vários parágrafos. Análogo tudo. Ctrl A. E vou aqui em formatar parágrafo. Formatar parágrafo. Em formatar parágrafo eu tenho lá recuso e espaçamento. Pronto. Recuso e espaçamento. Você tem recuo. Antes do texto e depois do texto significa. Ó. Cuidado com isso. Que isso pode pegar você, viu? Antes do texto. Significa margem esquerda. Estamos falando de recuo. Então, recuo esquerdo. Recuo direito. Certo? E o recuo de primeira linha. Pronto. Então, eu não tenho aqui o recuo de... Afastamento. O deslocamento. Que é o recuo de todas as linhas menos a primeira. Certo? Aqui nós temos o espaçamento da linha. Certo? E aqui nós temos o espaçamento de parágrafo. Aqui ele não usa pontos. Ele usa centímetros. Então, você pode dizer. Embaixo do parágrafo é o que o Word chama de depois do parágrafo. Acima do parágrafo é o que o Word chama de antes do parágrafo. Certo? Mudou de nome. Todos esses controles estão aqui na guia recuo e espaçamento da janela que apareceu quando você clicou em formatar parágrafo. No Writer é assim. Certo? É mais bruto. No Writer é mais bruto. Ok? Então, vamos lá voltar. São os controles que a gente normalmente... O alinhamento está aqui. E o alinhamento é a mesma coisa que a gente já viu. A esquerda e a direita sendo justificado. Aqui tem um controle para saber se a última linha vai justificar ou não. Se a última linha vai ficar no meio. Vai ficar à esquerda. Certo? Então, tem alguns controles a mais. Certo? Para alinhamento. Tá? Temos outras guias como o fluxo do texto. A gente vai trabalhar com isso também. Certo? Estrutura de tópicos e numeração é aqui dentro. Também a gente vai ter um controle aqui dentro que a gente vai ver também futuramente. Tá? João, por que a janela de parágrafo do Writer é tão maior que a do Word? Bom, porque muitos comandos que não estão na janela de formatar parágrafo lá do Word estão aqui. Capitular, bordas, né? Algumas outras opções de transparência que nunca vi. Mas vamos trabalhar com isso. Vamos ver o que é que é isso. Como é que isso funciona. Então, tudo isso aqui é efeito demais que provavelmente é menos importante para você. Eu estou focando no que mais importa. Mas não quer dizer que você não vai vir aqui e mexer nisso aqui. Porque é importante que você, sei lá, pelo menos tenha sido apresentado ao comando. Certo? Eu vou focar no que importa. Naquilo que mais cai. E, inclusive, aquilo que não cai tanto, mas que eu acredito que possa cair para vocês. Mas tem muita coisa a mais que está aí para você brincar com o seu Word e com o seu Writer, ok? Esse é o final da nossa aula. Nós vamos prosseguir com o restante de parágrafo. Ainda tem algumas coisas que é o controle de fluxo do texto e a paginação do texto. Que também são efeitos de parágrafo. E a gente vai ver isso na próxima aula. Nossa terceira e última aula sobre formatação de parágrafo. com alguns efeitos que são bem interessantes, ok? Um abraço a todos vocês. Até nosso próximo vídeo.